Música Desde os tempos do Saracura Que enchem de orgulho a nossa história Mexiga é resistência e bravura Que não se apaga da nossa memória Não pode agora especulação imobiliária Soterrar nossos sonhos e sambar na nossa cara A comunidade exige respeito Queremos o que é de direito Educação, saúde e lazer pra criança Vamos lá! Polos e Erondina Evolução da solidariedade O povo da bela vista E todas as quebradas da cidade Eu disse Polos Polos e Erondina Evolução da solidariedade O povo da bela vista E todas as quebradas da cidade Desde os tempos Desde os tempos do Saracura Que enchem de orgulho a nossa história O bichinho é o quê? O bichinho é resistência e bravura Que não se apaga da nossa memória Não pode agora especulação imobiliária Soterrar nossos sonhos e sambar na nossa cara A comunidade exige respeito Queremos o que é de direito E todas as quebradas da cidade E todos os tempos do Saracura E todas as quebradas da cidade E todas as quebradas da cidade Valeu, Bela Vista!